Não leve a sério quem te magoou Pense em seguir em frente o que passou, passou Viajar, dançar, correr livre pela praia até se cansar E se quiser me ver, a Bahia fica logo ali Procure não esquecer, que o sol brilha pra quem é feliz Com tantos abraços por aí, com tanta coisa boa que te faz rir Será mesmo que você não sabe o que é melhor pra você? Vai, esquece tudo e vivo agora Escrevo a nova história feita pra ficar Vai, traz o seu mundo, não demora A porta está aberta, é só você chegar Não leve a sério quem te magoou Pense em seguir em frente o que passou, passou Viajar, dançar, correr livre pela praia até se cansar E se quiser me ver, a Bahia fica logo ali Procure não esquecer, que o sol brilha pra quem é feliz Com tantos abraços por aí, com tanta coisa boa que te faz rir Será mesmo que você não sabe o que é melhor pra você? Vai, esquece tudo e vivo agora Escrevo a nova história feita pra ficar Vai, traz o seu mundo, não demora A porta está aberta, é só você chegar A vida é pura magia, a melodia Pode chamar pra me jogar pela Bahia E como o mundo já diria, todos somos reis Sei que agora é nossa vez Eu vou nadando contra a direção, não do lado errado Segue no som lento, forte do meu lado De coração se vier pedindo mais Eu vou vibrando a paz Vai, esquece tudo e vivo agora Escrevo a nova história feita pra ficar Vai, traz o seu mundo, não demora A porta está aberta, é só você chegar A pampa, meu del rei Conexão Bahia Samba Vibrando a paz Vibrando a paz Só vai